Fala pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês o meu home theater que eu montei aqui na minha sala. Vamos lá. As caixas de som que estão aqui nesse pedestal esquerda e direita. Na verdade, todas as caixas de som são da Tropic Audio, que é uma fabricante nacional. Eles fazem caixas de som artesanal. E também de todas as caixas que eu conheço, caixas da Poc, da JBL, da Yamaha. Vou falar, meu. Essa marca aqui, em termos de qualidade sonora e também acabamento, porque todas são em madeira maciça, a qualidade que eu digo é física também, ganha disparado de todas essas marcas aí. Esses são, esquerda e direita, o nome é o modelo Beta 6, da Tropic Audio. O woofer é 6,5 polegadas, woofer de Kevlar. O tweeter é o tweeter planar. Se não me engano é 1 polegada, tá? Todas elas estão... Ah, a central aqui, a versão é Beta 4, ela tem dois woofers de 4 polegadas. Também o tweeter é planar. O tweeter é um pouco menor, não me recordo muito bem a dimensão desse carinha aqui. Estão ligados no meu receiver da Yamaha RX-V4A. Ele tem 5.2 canais. A dimensão da minha sala não tem por que ter mais do que isso, tá bom? A televisão é uma LG 55 polegadas OLED C3. Aqui tem o meu subwoofer, também da Tropic Audio. Ele é um subativo, com front-firing. Eles também tem modelos down-firing, que é o woofer pra baixo. Eu optei pelo woofer na frente. O woofer tem 10 polegadas. O gabinete dele é preto em MDF e o frontal é em madeira maciça, que é Murakatiara. As outras são 100% em madeira maciça, certo? O sub é o único daqui que ele é ativo. Todas as outras caixas são passivas. Deixa eu ver. O que mais? Ah, as Surrounds. Aqui, Beta 4 é um pouco menor do que a caixa da frente, a esquerda e a direita. O woofer é 4 polegadas e também tem o tweeter planar. Todos os woofers em Kevlar e eles são chanfrados. Dá pra ver que eles... Vou aproximar mais aqui. Ele tem esse rebaixamento aqui, ó. Então ele é preso de dentro pra fora. Diferentemente do tweeter, né, que ele é faceado. Madeira maciça, se não me engano, deve ter uns 2 centímetros aqui de espessura, né? A madeira muito bonita, a caixa. Tem também uns pezinhos aqui, né? Tem o selo aqui também da fabricante, da Tropic Audio. E eu não vou ligar ele aqui pra vocês, porque como eu tô filmando do celular, o som, também depois esse vídeo vai pro YouTube, ele não vai ficar a mesma coisa, né? Do que vendo ao vivo aqui, né? Porque a captação, esse meu microfone, é um microfone celular, ele não é apropriado para isso. Então pra vocês não vai ter diferença nenhuma. Mas, meu, surreal, surreal a qualidade de áudio dessas caixas aqui. É incrível, né? E também todo o cabeamento, né? Cabeamento próprio também de qualidade que eu coloquei, tá? E meio que é isso, né? Eu tô aproveitando aqui o meu home. E eu não tenho planos pra estender ele, né? Caixas no teto, tudo. Isso, acredito que aqui o gasto vai ser muito maior. Pra ganhar muito pouco. E ainda vou ter que trocar o receiver, que ele teria que ter 2 canais a mais. Mas é isso, pessoal. Valeu. Um abraço. Ah, vou mostrar um pouco mais de perto aqui, né? Pra vocês. Sub. A caixa beta 6. Ela é bem grande. Pra uma bookshelf. Aqui. A central. O receiver. E a última. Beta 6 aqui do lado esquerdo. Beleza, galera? Forte abraço. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. É isso aí. O que é isso?